Uuuuh! Uau! Olá amigos da música, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise de Bandmade com a canção Chambles. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise do comportamento vocal, também do arranjo musical e da produção musical. Portanto, sempre que eu julgar necessário eu vou fazer as minhas observações técnicas. A mensagem foi passada e vamos ao mais importante. Vamos analisar Bandmade! Uau! Riff muito poderoso! Eu já achei a introdução incrível! Uuuuh! Uau! Esse efeito da bateria ao distante... Perfeito! E foi realmente uma ideia muito interessante da produção. Olha o trabalho dessa bateria! Que trabalho incrível! Mas todas elas fazem um trabalho incrível nos seus respectivos instrumentos, porque todas elas são muito talentosas. Uau! Essa dinâmica da bateria está incrível! E o efeito realizado na voz dela, dando essa sensação de uma voz transmitida por um rádio, realmente parece que a gente está ouvindo a voz dela através de um rádio. É uma produção fantástica que ajuda a criar uma atmosfera na finalização da produção dessa música. E esse efeito adicionado na voz dela é algo que ajuda a criar toda a atmosfera para esta canção. E isso realmente é incrível! E isso ajuda a criar uma estética muito diferente na canção também. Uuuuh! Uuuuh! Uau! Esse parece ser o refrão e é incrível! É fantástico como o refrão explode na canção. E o refrão é muito importante numa canção. O elemento do refrão tem que ter um destaque maior em relação a todo o resto da música. A canção aqui é surpreendente, extremamente envolvente. Tem uma dinâmica incrível, mas realmente o refrão é o ponto principal de toda a canção. En!' Uuuuh! En!' En! 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 Eu adoro a dinâmica No ritmo dessa canção É incrível E elas são muito talentosas E todas as integrantes Que tocam com instrumentos de cordas Tocam de uma maneira Com uma incrível técnica É incrível como essa música Tem momentos muito empolgantes Olha a dinâmica Com esse baixo Somente o baixo e a bateria Incrível É um arranjo musical Muito criativo E em todos os momentos Esse arranjo Cria momentos muito empolgantes Olha o trabalho dessa bateria Que incrível Uau A bateria está Uma dinâmica muito violenta Uau Band Maid é uma banda Incrível Eu realmente fico impressionado Com a qualidade musical Que elas apresentam a cada canção É incrível Realmente é fantástico E é uma criatividade É Muito interessante Para estar realizando músicas Tão diferentes E distintas É incrível O baixo e o baixo O baixo e a bateria Tem destaques Muito relevantes Nessa canção A forma como as guitarras Trabalham Em momentos Que elas ficam em silêncio É incrível Porque tudo isso Ajuda a criar muita dinâmica Na canção Uau Esse solo de guitarra É fantástico Impressionante Como essa guitarra Está com uma boa Equalização E é possível Perceber Como O volume De todos os instrumentos Trabalham Numa harmonia É incrível Agora é o momento Que a música Ela fica mais calma E tranquila E veja como é interessante A dinâmica Dessa canção Porque a todo momento Essa música Ela apresenta Muita dinâmica Em muitos momentos Que são marcantes E únicos É incrível Como elas conseguem Criar Elaborar Dentro de um arranjo musical Uma música Que tenha Tantos momentos Empolgantes Momentos únicos É incrível E eu não posso esquecer De mencionar Que a produção do vídeo Está maravilhosa E É incrível A dinâmica do vocal É impressionante Como está em harmonia Com o comportamento E a ação Dos outros instrumentos Incrível É incrível É surpreendente A conexão Que todas elas Estão sentindo Nessa canção É claro que a gente Está falando De uma produção de vídeo Mas É incrível Como há um entrosamento A gente consegue perceber Um entrosamento Aqui Muito natural Entre elas Fantástico Isso é algo Isso é impossível De não ser transmitido Mesmo que seja Através de uma gravação Em estúdio Uau 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 Incrível Elas demonstram Muita técnica Muita habilidade Com esses instrumentos Uau São São Artistas Com uma virtuosa Incrível Uau Essa bateria Está impressionante Nessa canção Uau Na verdade A bateria E o baixo Estão tendo Um trabalho Muito diferenciado Nessa canção As guitarras Elas auxiliam Com uma dinâmica Incrível E a voz Está fantástica Realmente De acordo E seguindo Toda a métrica Em relação aos comportamentos Dos instrumentos Musicais Mas toda a produção E o arranjo Dessa canção Está incrível Uau Incrível É um trabalho vocal Impressionante E não apenas Na vocalista Mas também Das outras vozes Que dão suporte Para ela Uau 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 A música Cresce Progride Caminha É realmente Impressionante A técnica E habilidade Que elas possuem Com seus instrumentos Uau Estou atordoado Até agora Com uma produção Musical Incrível Band Made Parece ser uma banda Que não tem Limites Para criar Músicas Fantásticas E músicas Com momentos Extremamente empolgantes Mas essa foi A análise E reação técnica Desse vídeo Se você quiser Mais análises E reações técnicas Deixe mais sugestões Nos comentários Eu fico por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo E a gente se vê Na próxima análise Então Tchau